As pegadas continuam por aqui Por aqui, as pegadas continuam Ela é boa Tenho tempo pra conversa, estou correndo do amor Dispenso complicado, estou correndo do amor Queria ter um bom transporte, estou correndo do amor Estou correndo, correndo do amor, como um urso Corre, corre, corre do amor Corre, corre, corre do amor E que tal girafa? A cabeça vou bater E que tal uma roupa de rena? Treino não vou mover E que tal uma roupa de lemingue? Pra onde vou correr? Acho que estou com sorte Ou se você está correndo do amor Numa roupa de animal, qual poderia ser pior que como um urso? Corre, corre, corre do amor Corre, corre, corre do amor Corre, corre, corre do amor Como um urso?